Você ainda tem vontade de ficar comigo? Sempre tive. Por quê? Porque eu te amo. Apesar de tudo. Eu nunca perdi a esperança. O que é que significa isso? Eu tenho uma notícia pra vocês. Nós acabamos de nos casar. Mísseis, suba, chave o seu quarto. Eu acho que você não ouviu bem, Estela. Eu disse que nós acabamos de casar. Mas o que é isso, Rodrigo? Rodrigo, você tá deixando a moça numa situação embaraçosa. Deixa isso pra lá. Eu estou falando sério, Ricardo. Positivamente, essa é uma brincadeira de muito mau gosto, Rodrigo. Não é brincadeira, Estela. Conte pra ela, Nisse. É verdade, sim, dona Estela. Rodrigo, para com isso! Eu não acredito. Você fez isso? Nós nos casamos hoje à tarde, no cartório. Cetúlio, ele enlouqueceu. Calma, calma, Estela. O Rodrigo fica muito difícil pra gente aceitar uma coisa dessas. Para com essa brincadeira. Isso aqui é uma prova. Ai, meu Deus. O que é isso? Certidão. Rodrigo, você tem noção do que você fez? Por que você tá tão surpreso, Ricardo? Você já devia estar acostumado com situações imprevistas. É verdade. A certidão é bem clara. Deixinho, você tem noção do que você fez de hoje. Ah, não é. Ah, não é. Parque.